Beleninha voltando a jogar aí o Resident Evil Wii Edition Vamos lá, vamos lá Bem-vindo meus haters O que você está fazendo? Está tudo? Estou tudo? Estou tudo? Estou tudo? Estou tudo? Estou tudo? Obrigado Bora Era para lá que eu tinha que ir? Deixa eu ver aqui Pô, tem um tesouro ali, eu vou pegar, filha. O tesouro eu vou pegar, filha. Tem algum lugar aqui, ó. E se eu vou tirar uma bazuca, o que acontece? O que acontece? Bem, um tio de bazuca custa 30 mil reais, né? O que é isso aqui? Será que valeu a pena? Gastar a bazuca ali, vamos dar uma conferida. O tio de bazuca custa 30 mil reais, eu gastei uma bazuca ali. Então eu tenho que lucrar mais de 30 mil reais, aí já valeu a pena. Isso não é foda. Bem-vindo. 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 Tem algumas coisas raras que estão vendendo. O que você está vendendo? Não, o chão não. O que você está vendendo? Tem que lucrar, pelo menos. Já vi que não. Valeu a pena não, mano. Valeu a pena não, mano. Gaste a bazuca. Valeu a pena não, mano. Gaste a bazuca. Só sai do jogo. Não, valeu a pena não, pô. Tá maluco? Como é que você sai do jogo aqui? Vou ver. não tem reset no jogo não, tu não consegue sair não, mano? Caraca, velho, como assim? Não consegue sair do jogo não, jura? Nossa, vou ter que morrer aqui uma vez aqui Não, vou ter uma água para a azuca de volta, mano Ocorrendo? 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 Tchau, tchau. 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 Salvar aqui... Vou sacanhar esses caras, mano. Vou tirar isso daqui. Hum, esqueci de vender a grana de luz, né? Vou passar o somzinho da voz dos caras aqui. Oh... Oh... Caralho... Caralho, tirão, hein? O que é isso, tá? O que é isso, tá? Correndo, correndo, correndo... Porra, porra... Passando a faca no carro, o cara ainda não acertou ainda, mano. Vai tomar na... Na taraqueta. O que é isso, tá? O que é isso? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entendi agora É pra tudo trouxe E aí 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 E a volta do próximo poder subir, mano, intelecto e até de um bagulho na madeira de ó ó aqui ó amarela uma madeira prendendo uma engrenagem até vijar quando está subindo a escada eu não sei se é a única mas tinha uma sei lá parece ser a única a ó esse bichinho aqui esses bichos serinho Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tem munição aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou vendo a ilusão Vem Vou utilizar a minha munição Vou dar fechamento Próximo Por favor, façam filas Mais um Alguém deixou Mais um Mais um Desceu então Deixar aqui pro papai É, tá bom Come on boys, over here Porra Ah mano, tu tá de sacanagem Tá querendo falar com o meu esquema Tá de sacanagem Que me acertou Jura? Jura? Eu vou carregar as armas então Trio maravilha Poderiam fazer melhor Mas não quiseram Eu ia fechando por aqui Não esqueça de avaliar o vídeo Tamo junto Vamos continuar a jogar aí mano Tchau Tchau